Música Veste do 44 ao 54 Então você tem que fazer a sua primavera verão aqui na Uber Hoje só lançamento Só lançamento E hoje eu estou apaixonada por algumas coisas Ah, mas está apaixonada por isso mesmo Hoje a gente vai mostrar só a Marcia Moraes Que é uma marca de Belo Horizonte que a gente adora E aí a roupa tem malha também Mas tem mais tecido Vai dar uma olhadinha agora a gente vai mostrar Olha que linda essa bolsa Continua muito preto e branco na cara Amei essa calça Tu viu que delícia o tecido? Não, maravilhoso E muitas listras e muito preto e branco Continua, corte, continua Eu gosto, eu achei Também acha Olhem esse casaqueiro Olha que delícia isso aqui Tem vontade de matar Tá lindo E todo o conforto Esse é conjunto Porque tem relastão Não, são peças separadas Esse casaqueto aqui Me apaixonei Sim, não precisa usar junto Mas junto fica uma roupa mais alinhada Também gosta Também gosta Daí tem o vestidinho na mesa ali Isso Que também pode ser usado Esse casaqueto? Sim, sim Ó Tem um bolsinho Bem retinho Não tem E esse corte aqui Lindo A manguinha que a gente gosta Depois uma blusa Adoro manguinha com preto Acho fina Também acho que ela tá muito bonita É uma mistura de stampas Isso Aí uma lisinha Também a gente sempre tem que ter no armário E esse azul aqui vai tá super em alta É impressionante Muitos tons de azul Mas esse vem bastante Mas esse aqui em especial Ele vem de monte É Tá lindo Olha esse vestido Agora tchan 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 Porque ele é um luxo Esse tom também Olha que é isso aqui gente O rosê é direto Também E ele misturado com preto Com branco Achei que ficou muito chique É super elegante Não, ele tá lindo esse vestido É Enxerga A lelinha dentro dele Por que será? É verdade E esses dois últimos aqui Olha que luxo, Carmen Porque tem tudo que a gente quer Tem gente que só gosta de vestido longo É verdade Então ele tem a manguinha Eu achei que era longo Isso E tem o decote Que todo mundo adora Que é o decote verde Olha aqui Maravilhoso Esse E tem esse aqui Nessa estampa que eu achei linda Ai que lindo A coleção tá maravilhosa Eu e a Lelinha A gente tá apaixonada E a gente também acabou de se apaixonar É verdade Vem aqui pra Uber Se apaixonar também Pela coleção linda De primavera e verão Ainda tem alguma coisa de liquidação? Sim, ainda tem Tem, né? Tem, né? Tem umas peças bem boas pra aproveitar É isso aí A Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja nossa Senhora Auxiliadora Mais alguma coisa? A liquidação tá com 60% desconto Então tá já, né? Imperdível, gente Todo mundo aqui na Uber Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau